No Vale do Aço, quem for preso por cometer algum crime eleitoral será encaminhado ao estádio Ipatingão. É o que afirma o comando da 12ª Região de Polícia Militar, que toma conta de 97 municípios. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse assunto. Miguel, boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que nos acompanham. Então, olha só, os policiais que vão atuar no dia da votação passaram por treinamento. E para dar apoio, haverá um efetivo de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o efetivo que virá de Belo Horizonte também passou por treinamento. Mas também é preciso que os eleitores sigam as normas, caso não queiram responder por nenhum crime eleitoral, como, por exemplo, boca de urna e compra de voto. Neste caso, quem for preso praticando algum desses delitos ou outros crimes que configuram eleitorais, vai ser, sim, levado para o Ipatingão. Aí, neste caso, vai ser apresentado ao juiz e terá que cumprir uma obrigação determinada pela autoridade. A orientação da polícia é que, caso o eleitor vir alguém praticando esse tipo de crime, a 100 metros da sessão eleitoral, deve comunicar o presidente da mesa. Fora dos 100 metros determinados pela justiça e pela polícia, a orientação é acionar a PM. Saulo. Ok, Miguel, obrigado por enquanto. Bom, encerrando esse bloco sobre as eleições, para quem tiver alguma dúvida, existem canais de comunicação, canais oficiais. São eles o Disque Eleitor, número 148, a ligação é de graça. Pelo WhatsApp, o contato é o 619-9637-1078 e também o site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br.